Um pouco no show do intervalo também, estará aqui com a gente na cabine, Vanessa Quadros de Oliveira, vencedora da promoção do Jornal do Almoço. Sobrevoando o Granal. Lá o Juliano junto com o Kleber para a cobrança, você viu a visão aí do Vitor, goleiro da equipe do Grêmio, vai ser autorizada a cobrança. A conversão de lá o Juliano com o Kleber, movimentação ali dentro da área. Kleber colocou, só para a área, Vitor tirou de qualquer maneira. Experimental de longe, feita! Gol! 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 Internacional chegará com o Giuliano, camisa 11. Chute de longe com o efeito, ela fez uma curva, entrou no canto, Vitor não chegou. Aberto o placar do Olímpico em Porto Alegre, Giuliano. Um para o Internacional, zero para a equipe do Grêmio.